Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área com mais um Gamer Point. E a política da Activision e do estúdio Treyarch com Call of Duty Black Ops 3 em relação a imagens e pinturas consideradas ofensivas é de tolerância zero. Os jogadores que criam imagens relacionadas a terrorismo, emblemas nazistas ou até algumas partes do corpo humano estão recebendo avisos de erro. Uma mensagem informa que o jogador foi banido e não pode mais utilizar a Paint Shop. Dá pra continuar jogando todos os modos de jogo de boa, mas não dá mais pra compartilhar as criações vindas da personalização das armas. E Star Wars acabou de ser lançado e tá fazendo o maior sucesso e já tem novidades pro game. A produtora anunciou conteúdos que vão vir no primeiro DLC gratuito pro jogo. Pra começar, tem um modo que comporta a partida pra até 40 jogadores, isso mesmo. Nesse novo modo, os rebeldes precisam encontrar as bases do Império pra atacar e depois controlar. Além disso, tem outro modo de jogo que leva as batalhas até um novo planeta mostrado no filme Star Wars The Force Awakens. Esse conteúdo extra gratuito vai estar disponível pra todos os jogadores a partir do dia 8 de dezembro. E olha só, demorou, mas finalmente a Nintendo resolveu dar a possibilidade dos jogadores de comprar um gamepad do Wii U à parte. Até o presente momento, não era possível comprar um gamepad separado, mas agora dá. Pelo menos no Japão. Em breve, pode ser que essa opção se estenda pro resto do mundo também. Vale lembrar que mesmo com essa mudança, o Wii U ainda não permite o uso de mais de um gamepad ao mesmo tempo. Isso é útil apenas pra quem tiver quebrado o seu gamepad original mesmo. Ainda assim, pode ser que isso seja uma indicação de que a Nintendo esteja pensando em adicionar o suporte pra um segundo gamepad no Wii U no futuro. Isso vamos aguardar pra ver. E quem tava esperando pelo game Dead or Alive Extreme 3 ser lançado fora do Japão pode ir perdendo as esperanças. Isso porque o game já tá disponível no mercado asiático, PS4 e PS Vita, mas haviam expectativas de que ele fosse lançado no resto do mundo, caso os jogadores quisessem. Mesmo com o apoio da galera agora, a produtora decidiu não lançar o jogo pra evitar dor de cabeça, já que as mulheres são retratadas de formas mais, digamos, ousadas no game. E isso ia despertar muitos debates e críticas. Já no mercado asiático, eles não enfrentam esse tipo de situação. E chegou uma nova campeã em League of Legends. O nome dela é Ilauei. O esquema de jogo é bem diferente e envolve o uso de tentáculos que aparecem em determinadas partes do mapa e ainda dá pra utilizar o espírito do campeão inimigo. A nova campeã já tá disponível pra compra e em breve fica liberada pra testes no esquema de rotação grátis dos campeões. E esse foi mais um Gamer Point. Curtiu o vídeo? Não esquece então de, se possível, dar um like, compartilhar nas redes sociais pra dar aquela força na divulgação, que eu sempre agradeço. E também, claro, se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos, beleza? Até mais, valeu e tchau!